Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Lays Rodrigues e hoje vocês vão saber 50 fatos da novela Bela Aventura da Record TV. Então já se inscreva no canal e roda a vinheta. Bom gente, esses foram os 50 fatos da novela Bela Aventura. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo e tchau.